Oi, gente, sou Rosane Vital, aqui do Rosane Vital, tô aqui pra fazer a quinta e última parte desse super react de um dos shows da turnê cromática, né, que é um dos muitos álbuns maravilhosos da Lady Gaga, e vamos dar início, né, esse vídeo, ato final, né, ato sim, finale, five, finale, vai lá. Vamos lá. o sucesso tem o bravo é um bravo que é o sol e não é necessário ele tem um bravo ele tem um bravo a medalha o seu pai o mesmo o seu pai o meu pai Ela tá meia, cara. Sabe, é uma gamba que eu sou moleque, né, linda? Pra não ficar falando muito como ela tá cantando, essa música maravilhosa. Cara, eu meia todos os figurinos, mas tipo, difícil que eu consigo lembrar bem. Tem uns que eu gostei mais, tipo, esse mesmo. Maravilhoso demais. Eu gostei muito daquele, achei um preto, que ela, em um dado momento lá do show, que ela, tipo, tira aquela parte de cima, que é como se fosse uma segunda blusa, uma jaquetinha, sei lá, um colete que ela tava por cima, ela tira e fica... Aí eu meia aquele. É um preto, eu achei a única figura de tudo preto que ela usou no show. Aí tem, pronto, acho que foi esse e ele. Caraca, tem um que ela usou, que é uma coisa mais vermelha, aquilo. Uma coisa meio, um pouquinho pra vir, eu não sei bem que... Que no início ela tava com... Que até na parte, assim, dos seios dela, tem um... Como se fosse um desenho de uma espécie de cruz, sei lá, coisa do tipo, assim. All I ever wanted was love All I ever wanted was love Put your hands up A CIDADE NO BRASIL 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 O som das vozes deles Não sei Eu não sei Falei, falei, estive dando pra nem nada Puta, meu Deus Falei, falei, falei Falei, 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 falei Bom, eu amo Arianne. Eu sou uma super fã da Ariana, mas eu meio que sou, eu gosto muito dela e acho super justo esse sucesso que ela faz, desde a época que ela fez aquela série lá, acho que é Victorious, essa Victorious da série, que eu acho que eu confesso que eu não me apeguei muito, nunca cheguei a terminar a série. Talvez um dia eu comece ela do zero e venha até o final, mas eu até que gostava um pouco da série, era divertido e eu lembro até que a personagem dela, a personagem da Ariana, era a personagem favorita, eu gostava bastante da personagem dela e meio que já a partir dali ela começou a fazer muito sucesso, se ela já tinha feito alguma série, alguma coisa antes, eu não lembro. Sei que eu comecei a ouvir falar nela e tal, na minha parte daquela série e não é à toa que ela faz o sucesso que ela faz assim até hoje, porque realmente ela é uma puta cantora, dançarina, compositora e uma pessoa incrível pelo pouco que eu já vi dela assim, né? Acho que ela é uma pessoa incrível e tal. E pelo que eu fiquei sabendo assim, não sei muito a fundo, mas pelo que eu já ouvi falar ali um pouco e tal, ela é uma das notícias que já passa com muita coisa também, né? E Lerigaga também, né? Lerigaga, né? E umas outras. Mas a Lerigaga, mas também é uma Ariana. In our lives, and we've both been through a lot, and I really honor the things that she's been through and how strong she is, and she really honored in me how strong I am, and in the lyrics, you know, we both say, I'd rather be dry, meaning I would rather not cry, you know? But at least I'm alive. Rain on me. It's sort of like saying, I know that it might seem that it is weak to cry, but actually all the tears that I've cried have made me really strong. And now I can stand in the rain, meaning stand in my tears, and I can feel powerful and empowered, and I really want to use the voice that I have in this world to help other people and let them know that, you know, your tears don't make you weak. Your tears make you strong. I'm coming. I'm coming. Sinos. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos. . . . Caraca! Vamos, o povo está mais... É o que? O povo quer me perguntar muito? Ou é alguma coisa da edição do... Que pensam que ia para a face, mas... Eu não estou vendo eles. . . Gente, eu vou encerrar por aqui, até porque já acabou mesmo o recheio, eu tô perto dos finais e tal, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostar do seu like, se não for inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscrevam, por favor, se inscrevam aqui no meu canal, ative o sininho de notificações pra não perder nada que eu mando aqui pra vocês, comentem aqui embaixo, compartilhem, beijos, tchau, e até um próximo vídeo, amei fazer, amei fazer, cada um desses cinco vídeos, a Lirigaga é simplesmente uma das minhas cantoras favoritas, né, é sensacional demais essa mulher, em todos os sentidos, tchau.